E aí galera, como é que cês tão? Cês tão bom? Tô eu aqui dentro do gol véio, Tony véio Tá de bom humor ele hoje, tá xingando cuspindo maribundo não Ah, ele tá com trufa Isso é trufa? Não, vai chegar tá quente, todo acabado aqui Deus é mais, calor tá brabo Gente, pra quem não sabe galera, sumida ali a plaquinha da Uber Nós tá rodando Uber O Tony véio tá de mecânico hoje Hoje não, todo dia Impressão minha, parece que a câmera tá bonita hoje Tá gravando mais bonito Ai galera, vou gravar esse vídeo aleatório aqui Pra não ficar sem vídeo no canal Olha lá a plaquinha da Uber acesa Caraca, que legal, uns ledzinho E essa aqui é a carroça que eu trabalho Onde tem uma chave? Foi aqui Deixa eu cair não, você nem tinha visto o que foi Eu que te mostrei Tá ficando na alavanca do outro desse carro aqui Ah foi, ele tava pro lado de carro Olha o motorzão ali Acaba preguiçoso Preguiçoso é foda Precisou de transporte rápido de carro? JR Transporte, eu contato aí Valeu Golzinho vermelho aí, tá no aplicativo Rodava com o Renault Quit O pessoal Apareceu? Não, não chegou a aparecer em algum vídeo nenhum Galera, estamos aí O Bravo tá ancorado na Seasa Tá dormindo lá esses tempos E tá aqui ele Daqui a pouco eu gravo mais pra vocês Tô cansado Foi o Bravo E olha lá Olha que funcionou Assim Entra pra vocês Ela que deu uma amenizada na fumaça Depois que trocou o motor Aí, deu uma diminuída Foi show de bola Falei falar com o Tony velho E aquela sprint ali galera Imagina aí começar 2021 No sprint É zona daquela Show de bola né Olha o Tony velho aí galera Tony velho É eletricista e mecânico Eu sou eletricista, mas sou mecânico É Chavinha de testa Eu sou do meu carro Chave pra desmontar os bagulho Aquele alicate de corte do vídeo É hoje eu espero a doação do alicate A doação do alicate O pan de garra vai resolver algum problema ali Falar logo errado o problema Que aí pra... Rapaz, você não tem outra coisa pra gravar não? Não Não tem outro cara pra gravar? Não, só eu mesmo Você não vai gravar badá? Badá não entrega mais água não A polícia prendeu Você tava fazendo o que? Bode com os garrafões? Tava fazendo o bode Levando droga Pegaram ele com 25 Pio De droga? Eu falei Pesa mais que você Renan não tava com ele não? Não, Renan não Renan tem a cara de drogado Mas eu acho que nunca usou droga não Eu acho Não vou botar minha mão no fogo Porque É igual a mim Tem a cara de garrafólatra Que nunca bebeu Eu vi o dono desse carro aqui Com um carro Uma escola lá no No T3 No Cia E esse aqui ele abandonou Esse daí é de poxa Ah, esse é o da campanha Esse é o da campanha Galera, como isso vai Autó Esvelta Olha como é bonitinho Cara, os para-brisa filmados Nomezinho da Uber Aí galera Mostrar rapidinho pra vocês Esse esvelta Mostrar muito detalhado não Jogo rápido Os bancos é de plástico Não é de fibra Aqui fica O pessoal aqui Às vezes joga dominó Aqui quando soltar O pessoal fica jogando dominó Aqui Né Ele tá aqui já tem um tempo Logo no início da pandemia Né Tacografo É, tacografozinho dele É show de bola Como é Show de bola Malvular de porta Ó Tinha até uma camerazinha De monitoramento Disco De patógrafo Eu nunca aprendi Mexendo isso aí É tanto que o do caminhão Eu Eu Quase que nem usava Isso aí Mas eu fui aprender Devagar Esse controle A pavão A pavão A pavão turismo Mostrar o Caio Milênio Pro pessoal Que gosta de Caio Milênio Dinamos Tchanco Ou Tanco Né Que nem vocês falam aí Depende da pronúncia de vocês Buscar Mais Caio Milênio E esse é o visual Perante A Pandemia Do coronavírus Do novo coronavírus É isso A escola tudo Ancorada O famoso azulão Né Pra quem conhece Essa trepécia Foi de uma escola Painel Show de bola Esse carro aqui Se eu não me engano Ele é 2004 Se não for 2004 É 2007 Um desses dois anos aí Eu não me recordo bem Esse carro ele já é eletrônico Eu acho Dificilmente O dono dele Botar esse carro Pra voltar a rodar O daqui é mais velho Tá na ativa Botou bateria Funcionou Tá firmezo O dali tem um BOzinho Ele tá funcionando No No WD Né Mas chegou aqui funcionando Mas E aí galera Que isso é o que vocês faziam Com um esvelto desse aí Pra vocês aí Se vocês comprassem um esvelto desse aí E aí O que você me disse Escolar Show de bola Três portas Eu não comprava Porque é três portas Eu não gosto de carro Três portas Até porque Aqui Né Onde Esses carros rodam Não tem Vamos dizer assim Cadeirante Né Não tem cadeirante Pra fazer o uso Da rampa Entendeu Aí eu posso falar Mas é sempre bom ter É sempre bom ter Mas Eu sabendo que não tem Eu não compraria Pelo menos um eu teria sim Pra ficar No caso de Uma possível Um aluno Venha A precisar Né De usar Ou um aluno Ou algum próprio passageiro Mesmo de algum especial Que a gente possa fazer com o carro A gente pode estar usando a rampa Valeu B12 A400 Comi o condute Ainda não sei O pessoal começou a montar ele Mas parou E essa pneuzada aí galera Tudo pro Tudo pro lixo Sabe por que? Detonado Ó Os pneuzão Tudo detonado Tudo pipocado Esse pneu Aí vocês falam Ah esses pneu aí Não Não junta água Junta água Tá com água Vocês tão vendo? Mas o que que acontece? A gente sempre Vai tirando É por isso que tem pouca água Tá vendo? Tem pouca água A gente sempre tá tirando A gente botou aqui Pra ver se alguém quer Pega pra Ou pra fazer contenção O pessoal faz aquelas contenção Vai empilhando os pneus Assim nos barrancos E faz a contenção Ou Se vai jogar fora mesmo Que ali também tem mais Só que aqueles ali Eles não tão estourados Tão só Como é gasto né? Tão só com rodado o gasto Mas o pessoal levou pra Alguns ali pra avaliar O pessoal disse que pegava Reforma com garantia Né? Ó que coisa boa Mas De mesa Esse aqui é guerreiro Olha Eu não sei qual é o B.O. dele Mas tá aí no canto Ali tá o motor 355 Pra vender Ele é barra 5 Para-brisas de viagem Também Se alguém quiser Tem aqui para-brisas de viagem Motor 355 A caixa dele tá aqui Né? Que é a caixa do R Não dá do RS E Por enquanto é só O pavão tá parado O Tony velho tá só dando Uma testada ali Alguns coisas do painel do instrumento E tá aqui meu segundo motivo De eu tá demorando De gravar pra vocês Tô rodando o aplicativo Tô me paga umas contas Porque a gente fica velho E as contas vai junto Olha a fumaça agora E agora E aí a gente vai Crescendo as responsabilidades Também Olha galera Que eu desejo Quero dar um abraço a todos Né? Dar um abraço Tá parado mesmo o canal Não tem conteúdo Galera Os carros começam a fazer Uns viagens assim Outra mas Tá fraco ainda pra caramba Né? Mas Semana que vem Talvez Eu grave uns videozinhos sérios Pra vocês E Tony velho Tá ali Tony velho Manda um abraço pro povo Que eu vou finalizar o vídeo Vou dar um abraço pra ninguém Seus fãs velho Meu fã não O canal não é meu Mas o pessoal pergunta pra você Cadê Tony velho? Não tô me preocupando com eles não Diga eles pra Se preocupar com você Que é o dono Tá vendo aí galera Vocês ficam tanto Perguntando por ele aí Tá vendo aí? Homem revoltado da vida Homem eletricista Tchau galera Tudo de bom pra vocês aí